Olá clientes e amigos, estamos hoje aqui com esse belíssimo e raro, pode-se dizer, Bukhara Russo, antigo, todo perfeito, como vocês podem acompanhar. Ele mede 1,82 por 1,36 de largura. Desenho pata de elefante, todo original, tapete antigo, com 75 anos mais ou menos, todo perfeito, já lavado e pronto para uso. Frete grátis para todo o Brasil, pago 10% do seu valor, vai com certificado de origem, é um tapete feito por tribos nômades, países ao sul da Rússia, que fazem esses tapetes. Esse tapete é um tapete com 75 anos, ele é de 1940, 1935, 40, anelina vegetal, já está lavado, todo perfeito, pode ver. Lindo tapete, vermelho sangue, muito bonito. E engrandece qualquer ambiente. Então é isso aí meus amigos, confiram minhas qualificações, grande abraço, excelente tapete para vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.